Diretamente é o resultado da mudada Reflete vez lembranças, eu sonhava, eu ri, ela aliança Ela não deu esperança, mas tá ligado onde isso cansa O desprezo virou seu tormento, essa mágoa passou já faz tempo A saudade se foi com o vento, hoje ela quer um menino lemos Ela me chamou de amor, hoje em nós deu uma mudada A carteira tá quadrada Ela me chamou de amor, hoje em nós deu uma mudada A carteira tá quadrada Reflete vez lembranças, eu sonhava, eu ri, ela aliança Ela não deu esperança, mas tá ligado onde isso cansa O desprezo virou seu tormento, essa mágoa passou já faz tempo A saudade se foi com o vento, hoje ela quer um menino lemos Ela me chamou de amor, hoje em nós deu uma mudada A carteira tá quadrada Ela me chamou de amor, hoje em nós deu uma mudada A carteira tá quadrada Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo